Quem deu as caras no treino do Fogão aí, mostrando muita habilidade, foi ele, Matias Segovia, conhecido carinhosamente como Segovinha. Olha só, mostrando muito domínio e habilidade, já mostrou que pode ajudar muito o Fogão. E aí no treino, batendo uma bolinha com o Tiquinho Soares, os dois numa boa demonstração aí de suas qualidades técnicas. E aí, acha que o Matias Segovia volta logo pra ajudar o Fogão? Não se esquece de deixar aquele like aqui e seguir o canal gigante e glorioso, que aqui é Botafogo. Valeu! Tchau!